Beleza. Ricardo, mais ainda, Nogueira, a questão da reforma da Previdência. O governo federal aprovou a versão nacional e agora tem que ir para os estados e municípios. O estado está tendo uma grande batalha lá. E aqui no município, como está? Então, o governo Bolsonaro Guedes, do banqueiro Paulo Guedes, fez a reforma da Previdência Nacional e apontou para os estados e municípios a necessidade de se fazer reformas da Previdência e do funcionalismo. Aqui a gente não é contra determinados ajustes que precisam ser feitos com relação aos estados e municípios. Mas desde que seja com participação dos trabalhadores, dos servidores, com transparência e naquele sentido de manter o sistema de Previdência como um direito e como uma necessidade de você dar garantias mínimas para as pessoas. O que está se fazendo a partir da reforma nacional é também privatizar o setor de Previdência. É também transformar a Previdência num mercado, numa mercadoria, em vez de direito. E isso tem repercutido. O estado de São Paulo e aonde o PSDB governa, o PSDB tem sido alinhado diretamente 100% na linha do Bolsonaro e do Paulo Guedes. Inclusive propondo reformas da Previdência estaduais e municipais mais duras do que a nacional. Isso tem sido proposto pelo Dória em São Paulo, tem sido proposto pelo prefeito de Porto Alegre, que também é Tucano e tem sido proposto pelo Nogueira. São Paulo está tendo uma dificuldade na luta dos servidores ali e dos partidos de esquerda de brecar essa reforma que é uma reforma drástica, dura contra o funcionalismo e o Nogueira vai no mesmo sentido do Dória. Nogueira fez a reforma dele em três etapas, Paulinho. Ele começou em fevereiro fazendo um aumento, em fevereiro ele pegou e colocou para os novos servidores o teto do INSS como limite de aposentadoria. Agora em setembro ele fez a reestruturação do IPM. Uma das circunstâncias foi passar de 11% para 14% a contribuição dos servidores ativos e aposentados e ele unificou dois fundos de pensão, o fundo previdenciário e o fundo financeiro. Um deles, que é o financeiro, foi criado em 2011 e ele tinha 480 milhões em caixa. Não, o fundo previdenciário, desculpa, o fundo previdenciário. Foi criado em 2011 para cá, ele tinha 480 milhões em caixa. Então o Nogueira fundiu os dois e pegou esses 480 milhões para ele. E agora em dezembro ele mexe na idade mínima. Os servidores homens passam a se aposentar com 65 anos e não mais com 60, professor com 60 anos e as servidoras mulheres passam de 55 para 62 anos, professora 57, mas o tempo de contribuição no serviço público passa a ser de 20 anos. Isso é dramático, isso é terrível. 20 anos de contribuição no serviço público. Dentro do serviço público, não é o que o cara fez em outro. Exatamente. Então isso sim, é uma reforma duríssima, duríssima que o Nogueira está impondo aqui em Ribeirão Preto. E uma reforma para quê? E sem regras de transição. E regras de transição duras, inclusive que prejudicam as pessoas. Agora, a pergunta que a gente sempre faz, Paulinho, para que essas reformas da Previdência? Se é que você está transformando a Previdência Pública em uma mercadoria, para os bancos particulares ganharem, para que o governo está fazendo isso? Porque o governo vai deixar de investir no setor de Previdência, vai criar o superávit primário, que é aquela economia que ele não investe, para poder fazer pagamento da dívida pública. Então o banco ganha duas vezes. Primeiro que ele vai ganhar novos clientes, porque as pessoas vão ser obrigadas a abrir Previdência Privada. E segundo, que vai garantir que o Estado Nacional remeta todos os meses aquele dinheiro que é grande, se não me engano a conta que se faz, 45% de tudo que se produz no Brasil é pago pela dívida pública. Então o Brasil vai remunerar os bancos duas vezes. Uma pela via indireta, porque vai ganhar novos clientes que vão sair da Previdência Pública. e outra pela via direta, a partir do pagamento religioso da dívida pública. E você sabe quem que é o relator nacional da reforma da Previdência? É o Tasso Gereissati, não é? Tasso Gereissati. Do PSDB. Do PSDB. E nós falamos agora um pouco da água, você sabe também quem que é que comanda a privatização da água? Não, não. Tasso Gereissati, PSDB. Exatamente. Então, só para considerar. E é um grande empresário do Ceará, né? Que é um cara dito que é de moderado, do ponto de vista do neoliberalismo. Exatamente. E é o cara que está... Bom, a gente coloca aqui no nosso resumo, se você está no nosso resumo para ler, no finalzinho dessa notícia sobre a Previdência do Nogueira, a gente coloca um link para você entrar no site da Auditoria Cidadã da Dívida, onde a Maria Fatorelli, que é uma economista, ela vai falar para você e você vai entender nos vídeos e nos textos que você vai encontrar aqui nesse site do Auditoria Cidadã da Dívida, você vai entender por que a privatização da Previdência é uma coisa que é pensada pelos grandes banqueiros, pelos financistas, pelo sistema neoliberal e por que não seria necessário fazer isso se a gente estivesse de novo vivendo um momento onde o Brasil tivesse um projeto nacional de bem-estar social aqui no país. Boa outra dica também é o Eduardo Moreira. Também é muito bom. Que tem vários vídeos no YouTube que... precisa jáknás do Brasil. Se inscreva no ver o canal. Se inscreva no canal.